Fala galera, eu tô bem com vocês, fio muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, bom galera, tá muito saudade né, eu também tava, faz sempre que eu não falo com vocês aqui, faz sempre que eu não apareço nesse canal, mas ano novo, vídeo novo, vídeos novos, prometo que agora, a partir de agora meus amigos, temos mais vídeos aqui, teremos muitas análises aí de computações, porque tá ouvindo muitos caras, muitos jogadores bons aí, vindo para o futebol brasileiro, outros tão trocando o futebol brasileiro, para outros times do Brasil mesmo, e tá ficando cada vez melhor o futebol, mas antes do que eu quero pedir pra você, eu desejar na verdade, um feliz ano novo pra vocês, Muitas conquistas, realizações pra vocês, tudo de melhor pra vocês, e a família de vocês, vocês aproveitem esse ano aí, pra conquistar muitas coisas na vida de vocês, e seja um ano de muito aprendizado, muitas conquistas e muitas realizações, beleza? Recado dado, eu quero pedir pra você agora, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações, pra vocês não perder mais um vídeo, se você já é inscrito, compartilha o vídeo, pra que mais pessoas possam se inscrever aqui, e possamos chegar na marca de 50 mil inscritos, beleza galera? Bom, como vocês podem reparar, estamos de cenário novo, ano novo, cenário novo, já falei pra vocês que mudaria o cenário, o cenário ainda tem reforma, cara, por isso que muitas vezes, não consegui gravar no passado, né, em dezembro, quase não tem vídeo, Porque estava reformando esse cenário aqui, pra vocês, vocês vão ter um cenário muito da hora, muito parecido com aquele outro que vocês vinham antes, e vai ficar muito bacana, então, espero que vocês curtam no cenário, para falar sobre o assunto do vídeo, que é a posse do Augusto Melo, e falar sobre alguns jogadores que estão vindo para o Corinthians, que vocês gostam dessas análises, né, beleza? Se você já gostou, meu amigo, deixa seu like. Bom, meus amigos, tenho aqui pra falar pra vocês algumas novidades, que são as seguintes, Augusto Melo no presidente do Corinthians, e ele deu algumas declarações muito legais, pelo menos para o corintiano, muitos corintianos já me procuraram, falando o que eu acho sobre o Augusto Melo, eu não tenho que achar nada sobre o Augusto, vocês nem tem que achar alguma coisa. Ô, é sério, mano, esse moleque é safado, mas ele falou algumas coisas muito importantes, que eu acho muito legais também da parte dele, falando sobre a transparência no Corinthians, sobre as negociações, falando sobre alguns jogadores que já estão beijados com o Corinthians, falando sobre a possibilidade de Gabigol estar no Corinthians, então, vamos ver algumas coisas que o Augusto Melo falou, vou colocar aqui pra vocês no vídeo, pra ficar em ordem, na sequência certinha, pra vocês também terem mais ou menos um resumo do que foi dito na coletiva de apresentação aí, do Augusto Melo, beleza? Boa tarde a todos, obrigado pela presença, eu falei de quatro, porque uma falta pequeno detalhe, mas tá tudo certo, tá tudo, mas a gente não quer ainda falar, mas tá praticamente tudo fechado, faltam pequenos detalhes, mas entre eles já tá tudo certo, e a gente preferiu só segurar mais um pouco, qualquer outra pergunta mesmo, desculpa. Gabigol, Gabigol, tem conversas adiantada, tá bem, depende deles agora, né, a gente vem conversando bastante, é um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né, tem as nossas características, então aí, né, já fizemos a nossa parte, a gente sabe que é difícil, é uma contratação, hoje é um dos melhores jogadores do país, é um ídolo por onde passou, e nos interessa, assim, sempre deixei claro, a nossa parte já fizemos, agora depende deles, né, e tá caminhando bem, se Deus quiser. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, tá em tratativa, tamo conversando, é, vai depender deles, né, é um jogador que não é barato, né, mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria, seria um sonho do corintiano, mas também se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades, se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente tá partindo pra isso também, mesmo porque o Corinthians precisa de mais o centroavante também, sem investidor. Boa tarde a todos, é, existe um, uma conversa de Flamengo e Corinthians, e nós não vamos falar os nomes pra não dificultar mais a, se não fica especulando pra lá, a especulação pra cá. Existe uma conversa entre Corinthians e Flamengo, estão estreitando a relação pra poder fazer as negociações que interessam pro Flamengo e interessam pro Corinthians. Agora, os nomes, a gente não, não vou falar, tá saindo na imprensa, Tiago Maia, Mateuzinho, mas a gente prefere começar a trabalhar e depois concretizar e passar pra vocês. Cada vez que a gente fala o nome, chega 500 nomes que a gente não tá falando, entendeu? Aliás, os empresários estão usando o Corinthians pra fazer isso. E o Corinthians não vai ser mais usado por eles. Bom, bem legal você falar isso em termos de Moscardo, nós somos contra a venda dele desde o começo, porque é uma realidade, quem conhece de futebol, quem participa do dia a dia, sabe que é uma realidade. E eu até, em algumas reuniões, comentei isso. Não era, nunca fui a favor da venda, mesmo porque em toda a minha campanha deixei muito claro que atletas formados em casa será a nossa terceira receita pra frente. Primeiras sempre serão pontuais, camisa, rendas, enfim, serão receitas pontuais. E atletas a gente sempre quer deixar por último. Primeiro ele tem que se formar, tem que jogar, nos dar título e aí sim ele ser valorizado. Sou contra a venda de atletas recém-formados, assim como foi feito em 2023, 3, 4 meses se vende por um preço inacreditável. Essa negociação, eu tive que de uma certa forma participar, mesmo porque não era uma coisa que nós queríamos, mas pra vocês terem uma ideia, se nós não aceitássemos, eles pagariam a multa que era muito mais barato. Então eu queria entender o seguinte, se todos esses atletas que hoje lá foram feitos contratos, aumentaram a dívida, por que não aumentaram a do Moscato? E mais, na renovação do contrato dele foi dada uma porcentagem, por que também não foi aumentada a multa contratual? Mas hoje a verdade é que existe uma multa, nós temos que cumprir. Só que através de nós, eu e o Rubens, trabalharmos bastante, ainda conseguimos tirar mais 12,5% do passe do garoto. Ou seja, a família tinha 20, vão ficar só com 7,5% e o Corinthians com 92,5%. Assim como vocês vão saber em todas as contratações, tudo que se acontecer no Corinthians daqui pra frente, vocês vão saber qual o valor, qual a porcentagem, pra quem ficou, de quem que é. Nós vamos ter uma gestão muito técnica, muito profissional. Bom, como vocês puderam ver, alguns nomes aí já foram meio que divulgados pelo Augusto Melo, né? Ele falou bastante sobre o Gabigol. Dizem aí que o plano B do Corinthians seria o Firmino. Porém, o Augusto Melo mesmo já desmentiu, falou que não tem nada de interesse do Corinthians no Firmino. Eu acho que o Gabigol é um cara que tem a característica mesmo do Corinthians, acho que ele tem a cara do Corinthians. Já falei em outro vídeo pra vocês, que acho que ele deu com a cara do Corinthians. Até preocupado se ele vier com o Corinthians mesmo, porque aí é meio complicado, o pessoal já fala que eu pareço ele. E aí vão começar a falar mais ainda, que eu pareço com ele. E aí vão falar que eu tô jogando o Corinthians, enfim. As piadas já estão prontas, já estão na pasta lá. Mateuzeira, Gabigol vindo pro Corinthians. Esse é o nome da pasta. Se caso eu concretizar, eu já sei que vão ter essas piadas. Mas, pelo que tudo indica aí, um Gabigol realmente pode vir pro Corinthians. Já falaram que não, que não podia vir de jeito nenhum. Inclusive, o Marcos Brás, que é vice-presidente do Flamengo, estava lá na apresentação do Augusto Melo. Então, a relação entre o Corinthians e o Flamengo ficou bem próxima com o Augusto Melo. Inclusive, uma das coisas que foi dita durante essa apresentação é sobre essa relação mesmo de Corinthians e Flamengo. O famoso Rubão lá no Corinthians falou um pouco sobre isso, né? Falou sobre essa proximidade de Corinthians e Flamengo. E também falou sobre Thiago Maia, Matheusinho e Fausto Vera, que dizem aí que podem estar numa negociação entre o Corinthians e o Flamengo. Onde o Fausto iria para o Flamengo e Matheusinho e o Thiago Maia viriam para o Corinthians. Acho que é uma troca até legal, porém eu acho o Fausto Vera muito bom jogador. Tá numa fase ruim, mas é muito bom jogador. Matheusinho também acho muito bom lateral. E o Thiago Maia também acho muito bom volante, porém faz tempo que ele não tem jogado tão bem assim que nem jogava no Santos. E no meio disso tudo, dessa apresentação, dessa coletiva que o Augusto Melo falou, O Corinthians na página do Instagram já vinha anunciando alguns jogadores. Três jogadores foram anunciados, o próprio Augusto Melo falou que eram três estrangeiros e um jogador aqui do futebol nacional. Foram anunciados por enquanto três jogadores, três estrangeiros e um do futebol nacional. O primeiro estrangeiro foi o Rodrigo Garro, que é muito bom jogador. Meia, que pra mim lembra muito as características do Veiga. Jogador que entra muito na área, jogador que chuta muito bem de fora da área. Jogador que jogou muito bem ano passado na Argentina. Enfim, é um jogador muito bom que vem para o Corinthians. O outro que foi anunciado foi o Diego Palacios, lateral. Também é bom jogador, porém não encheu tantos olhos assim. O outro é o Ranieri, que é muito bom volante. Esse é muito bom, cara. O Denilson do Cuiabá também é muito bom. Dizem que ele está em uma negociação com o Corinthians. Porém o Ranieri também é muito bom. O outro estrangeiro que dizem que pode ser anunciado pelo Corinthians e que está com uma conversa muito bem encaminhada. Só falta as documentações. É o Félix Torres. Zagueiro muito, muito bom. Gravem esse vídeo. Félix Torres. Muito bom zagueiro. Inclusive, assisti alguns vídeos dele. Onde pelos vídeos, cara, o cara tem técnica para sair jogando. E além disso, faz bastante gols de cabeça. E também defende muito bem. Muito bom zagueiro. Lembra bastante o Mina, que jogou no Palmeiras. Cara, o Corinthians realmente está na reformulação. Onde tirou alguns jogadores que vinham ganhando muito bem. E que já estavam na idade avançada. E está trazendo jogadores com menos de 30 anos. Apostando bastante aí nessa molecada que vem do futebol sul-americano. E alguns jogadores aqui do Brasil. Comenta aqui o que você está achando dessa reformulação. Se você acredita no Augusto Melo. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve e ative as notificações. Estou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Feliz 2024 para todo mundo. Fui. Fui.